Há 13 dias sem água e cansados de esperar, os moradores da Vila Samaritana foram até a Gespisa pedir providências. A situação da Vila Samaritana já vem se arrastando já há 14 anos atrás, essa falta d'água já continua, mas esse ano piorou porque não está indo de jeito nenhum. Nos outros anos ainda ia, um dia outro não, ia meia noite e este ano não está indo de jeito nenhum. Nós estamos há dias e esse problema, todos os anos, nós estamos com esse problema muito sério. Você amanhecer, dia na sua casa, sem uma gota de água na torneira, é muito difícil. No início da semana, os moradores fizeram um protesto na avenida principal do bairro, que ficou fechada com barreiras de pneus queimados. A população também cavou buracos na rua, tentando fazer ligações clandestinas de água. Donas de casa e principalmente comerciantes reclamam da situação. Crianças continuam sem ir à escola por causa do problema. As crianças que têm que ir para a escola não podem, as crianças estão voltando 10 horas, 9 horas da escola, porque não tem aula, por causa da água. E se vai para a escola, eles têm que levar a garrafinha de água. Onde é que tem essa água? Nós não temos água da torneira. Segundo a Gespisa, a falta d'água está acontecendo na Vila Samaritana e em outros bairros da capital, por causa desse período do ano, onde as temperaturas são bem mais altas e o consumo é bem maior. A Gespisa reconhece o problema, mas confessa que, pelo menos por enquanto, o problema vai continuar nessa e em outras regiões da capital. O consumo da água em Teresina aumentou muito, mas muito mesmo, e a produção não acompanhou esse ritmo de aumento. Como eles estão em uma parte alta da cidade e a água trabalha através de diferença de nível, lá é um pouco mais difícil para chegar. Por que chega à noite? Porque é depois que a parte alta diminui, a parte baixa diminui o consumo, essa água vai ter pressão de chegar até na parte alta. Pobre só!